Contratos inteligentes ou smart contracts No mundo cripto nós ouvimos o tempo todo sobre os contratos inteligentes, mas você sabe o que é? Nesse vídeo do Meu Plano Cripto vamos tentar dar luz a esse questionamento. A concepção de contrato inteligente surgiu com o Nixabo na década de 90. Na época ele definiu um contrato inteligente como uma ferramenta capaz de tornar as redes de computadores seguras, combinando protocolos com interfaces amigáveis ao usuário. Nix discutiu o potencial uso de contratos inteligentes em vários campos que envolvem acordos contratuais, como sistema de crédito, processamento de pagamentos e gestão de direitos autorais e de conteúdo. No mundo das criptomoedas, os contratos inteligentes representam uma das principais evoluções dentro do setor do blockchain. Eles podem ser definidos como um aplicativo ou um programa que é executado em blockchain. Normalmente eles funcionam como um acordo digital que é aplicado como um conjunto específico de regras. Essas regras são pré-definidas por códigos computacionais. Esses códigos são replicados e executados em todos os nós da rede. Isso faz deles imutáveis e por isso eles não são passíveis de fraude. Hoje os contratos inteligentes são a base de diferentes serviços descentralizados. E claro, de todo o setor de finanças descentralizadas, DeFi. Os smart contracts permitem que pessoas e plataformas realizem diversas transações de dinheiro, ativos ou até propriedades, sem a necessidade de um intermediário para determinar a legalidade do contrato. Eles também são eficientes, precisos, rápidos, transparentes e seguros. Claro que isso depende de que sejam bem programados, já que o código é a lei e não está passível de erros de interpretação. Simplificando, os contratos inteligentes são programados como uma série de regras e determinações com base em si, então. Vamos usar como exemplo a compra de um imóvel. Neste contrato inteligente, será programado que o valor X será entregue quando a propriedade Y for transferida. O dinheiro pode até ser colocado no contrato, mas ele só será liberado para a venda quando a transferência da propriedade for comprovada. Um algoritmo que cuida de tudo, sem que alguém precise confiar em um terceiro ou até mesmo confiar na outra parte envolvida na transação. É claro que esse é apenas um exemplo básico. Hoje em dia, há contratos inteligentes complexos, que permitem que setores financeiros completamente descentralizados existam. Alguns contratos funcionam como bancos, oferecendo empréstimos e até aplicando punições por pagamento.